civil da região. Agora olha só, começam hoje, vão até o dia 18 as inscrições para o Enem. Se você vai fazer as provas, deve ficar de olho no prazo e em mudanças no exame. E a gente vai aproveitar para pegar algumas dicas de preparação com quem entende do assunto. Está aqui do meu lado o professor Carlos André. Boa tarde, bem-vindo, professor. Obrigado, Michele. Boa tarde a você. Boa tarde a todos os nossos telespectadores aqui do TBC. Primeiramente, quem é que pode fazer o Enem? Qualquer pessoa pode fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Desde que se inscreva, as inscrições se iniciaram hoje, como você colocou, e vão até o dia 18. Desde que se inscreva adequadamente, qualquer pessoa pode fazer, qualquer brasileiro, que tenha a documentação exigida pelo Exame Nacional do Ensino Médio. Qual o valor da taxa? R$ 82,00. R$ 82,00 que devem ser pagos até o dia 23. É muito importante, importantíssimo, aliás, lembrar que deve ser feita a emissão do boleto e até o dia 23 de maio, impreterivelmente, esse boleto deve ser pago. Sob qualquer hipótese, pode passar do dia 23. Então, a gente tem que lembrar que são duas situações diferentes. Fazer a inscrição e pagar o boleto. Porque tem o caso daqueles estudantes que conseguem isenção. Exatamente. Ou seja, ele não vai pagar, mas ele tem que fazer a inscrição da mesma forma como todo mundo, senão não participa. Perfeito, Michel. O fato de ter tido isenção não significa dizer, em hipótese alguma, que ele não tenha que fazer a inscrição. Não vai pagar, mas faça a inscrição hoje ou de hoje até o dia 18. E que dias as provas vão ser realizadas, professor? Novembro, dia 4 e dia 11, que aliás é uma novidade, porque antigamente, até o ano passado, as provas eram feitas em um dia só. Por solicitação, inclusive, dos próprios participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, agora as provas são feitas em dois dias diferentes. No primeiro dia, provas de linguagem, produção textual e ciências humanas. No caso, a produção textual, a redação, a temida redação. Vamos falar dela daqui a pouquinho. E no segundo dia, matemática e as ciências da natureza. Aí é bom lembrar que no segundo dia, é muito importante, até por solicitação dos próprios participantes, houve meia hora a mais de inclusão de tempo. O pessoal reclamou muito. Olha, uma novidade, então. Só nos dois dias de prova? Não, só no segundo dia de prova. No dia da redação? No dia da matemática. Ah, da matemática. A impressão que dava a todos é que seria no primeiro dia, que seria o dia da redação. O dia da redação. É que efetivamente, são 30 minutos a mais. Que outras novidades a gente tem para essa prova desse ano? Tem mais alguma novidade? Bem, de novidade, o tempo, como nós colocamos. E acredito que, em razão da diferença da divisão, o ministro falou, inclusive hoje em entrevista, que não haverá grau de dificuldade maior nas provas. Mas é muito importante que os alunos se preparem muito bem para as provas, Michelle. Porque o que se tem percebido nos últimos anos, eu tenho acompanhado rigorosamente, inclusive em relação às notas, tem se caído muito a pontuação por parte dos alunos. Então, com dois dias, naturalmente, a grande tendência é que as provas tenham um grau de dificuldade. Como professor, digo isso como professor. E na sua opinião, professor, o senhor acha que esses dois dias para a prova foram realmente benéficos para os alunos? Extremamente benéficos. Eu penso que, do ponto de vista pedagógico, didático, não faz sentido, num dia só, ter reflexões. Pensando no objetivo de uma prova, que é verificar a capacidade que alguém tem de mostrar conhecimento sobre determinado assunto. Não faz sentido fazer prova de matemática no mesmo dia, por exemplo, uma prova de linguagens e códigos. São pensamentos diferentes, são formas de raciocínio diferentes. E isso, obviamente, foi muito acertado por parte do INEP. Agora, o senhor é especialista em redação. Redação, eu acho que é a área que mais reprova no Enem? Lamentavelmente. Eu fico muito triste, fico muito triste pelo Brasil, mas realmente é a área que mais reprova. Por quê? Isso, essa é a grande pergunta. O que acontece que o pessoal faz de tão errado que não pontua? Não lê. As pessoas, inicialmente, é crônico o problema brasileiro de falta de leitura. Sempre quando vou fazer curso de redação, eu digo que o curso não é de redação, é de leitura e de produção textual. O que significa, Michele, é que se não houver a leitura, o embasamento, o substrato mesmo, não há como escrever. Além disso, além da leitura, falta conhecimento linguístico, gramatical. Falta conhecimento de coesão. As pessoas não conseguem ligar parágrafos, por exemplo, isso é muito observado no Exame Nacional do Ensino Médio. Por falta de leitura, não conseguem fazer propostas de intervenção social. Um problema de interpretação do que está ali. De interpretação. Porque hoje tem anunciados com bastante informação a respeito do tema e de repente, aí no final eles falam, agora o tema é esse. É assim. O problema não é nem informação. Você percebe que hoje em dia, com tanta informação, o problema é o quê? Ah, para todo mundo. Você colocou muito bem. É a interpretação. É a capacidade que se tem de pouca interpretação. Dados para que você possa, inclusive, para que nós todos possamos refletir sobre esse assunto. Veja só. Nós tivemos mais de 400 milhões de produções corrigidas no último Exame Nacional do Ensino Médio. 35 notas máximo. 35. Mais de 300 mil redações foram zeradas. Isso é um dado estarrecedor. É algo extremamente grave no Brasil. Há uma dificuldade em compreender até o que é para escrever. O que é para escrever. Imagine, 300 mil pessoas zeraram a produção textual porque foi perguntado a elas para falar sobre determinado tema e elas não entenderam qual foi o tema da produção textual. Michelle, isso é gravíssimo. O senhor vai voltar aqui ainda nesse período aí, que a gente ainda tem até o dia da prova, para a gente conversar mais, professor. Claro, estou à disposição. Muito obrigada pelos esclarecimentos e lembrando, gente, já agiliza, já começa a fazer a inscrição, deixa para a última hora, não é mesmo? É isso aí. Obrigada, professora. Obrigado, eu. Estou à disposição.